Rosnou um pouquinho, mas passou. Passou? Vamos lá então? Vamos. Nossa! Carro! Mano, tá pior, porque a tração acho que é traseira. É traseira, né? Ah, então deixa eu trocar de novo. É. Não foi uma boa. Não foi uma boa ideia. Tá melhor. Hahahaha Aí, ó. Fala pra tirar as duas da frente. Agora? Aí, ó. Aí, galera, ó. Agora foi. Ó. Tá indo, hein? Bora. Grava, ó. É tudo nosso. Tudo nosso, moleque, ó. Eu bater na cabeça ali. Eita! É aqui. Ó. Carro novo! Ai! Mano, até no último segundo o carro ainda deu um trabalho, mano. Não. É um caminhão. É? Será que funciona? Precisa de diesel, né, mano? Caminhão. Deixa eu ver. Nossa, não vai servir pra nós, eu acho. Ele tem óleo. Nossa, essa porta de ouro aqui. Nossa, caralho! Né? Mano, se for ficar com o outro lá, eu vou levar essa porta. Vou colocar no meu, mano. Calma aí. Aí, ó. Forte. Pega um pneu. Ele não vai ligar, o combustível tá com óleo no combustível. Puta, cadê? Aqui, ó. Minha frente. Aqui, ó. Oxi. Ah, tá. Hum. Ah. Essa, eu acho que funciona com diesel, né? É verdade. Aí. Olha aí. As coisas melhoram. Ele é bom a mais, ele é bom a mais. Não, pera. Será que tem um melhorzinho? O melhor deles? A pergunta é saber se encaixa também, né? Olha as coisas melhoram. Tá, encaixa, encaixa, encaixa. Vai, encaixa. Ó! O carro está inteiro de novo, ele vive. Boa. Vou guardar esse aqui, pra ter um step. Nossa, mais escuro pra balançar atrás. Que... É a porta de ouro, mano. Ah, não. Você quer pegar alguma porta? Ah, vê se tem um painel. Foi mal. Tudo bem, tudo bem. Vê se tem um painel. Não, o painel daqui não serve aqui, eu acho. Opa, serve e deve servir. Calma aí. Não fala... Não fala essas palavras. O quê? Que palavras, mano. Calma. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. Vê se tem outro. Aí, caralho. Aí sim, mano. Aí, ó. Ah, dá pra pegar esse aqui também, ó. Quer no chão? Pega sim. Que isso? Que isso? Eu também, pra colocar lá. É. Cadê? O coolant. Ó, tem um coolant aqui. Vê se tem um coolant, gente. É. Aí, mano. E o melhor carro do jogo... Ah! Que isso? O braço vai voando. Ali, o coolant. O coolant vai pra lá. Nossa. Ó, mas tira esse coolant e vamos comparar os dois. Tá ruinzinho esse aí? É. Parece que tá melhor. Mas não é o melhor de todos. Porque no melhor carro de todos... É que esse aqui tá derretido, mano. Então. É, eu acho que já é melhor. É bem melhor já. 20 litros. Esse aí cabe quanto? 100% do water. É. Esse aí cabe menos. Mas coloca aí. Calma. Não é assim. Aí. Ah, cabe bem menos... Não, cabe mais água, né? Isso aqui é... Não, isso aqui é 20. Esse aí cabe 7 só. Falaram que essa é a melhor porta do... Olha o vidrinho! Véi, acho que eu tô acreditando agora. Pô, mas cabe menos água, viu? Ah, véi. A gente já passou por muito pior que cabia menos água. Leva esse coolant. Ó o vidrinho aqui, Velps. Caralho, ó. Vai aqui. Vai aqui, ó. Caralho, toma. Isso aqui é o... Isso aqui é a porta? A outra eu quero. A outra não é dourada. Tudo bem. Depois ela vai ser. Depois eu arrumo ela. Tem mais alguma coisa pra gente roubar desse caminhão? Parece que não. É, eu acho que não. Eita, porra! É a minha manobra. Ô, louco. Mano, tem outro grande amor de nossas vidas. Então, quer levar duas amores de nossas vidas? Não, porque só tem um amor grande de nossas vidas. Chega mais. É bom... Chega aí. É bom que essa porta dá uma arejada aqui dentro. É, então. Porque ela deixa meio aberto. É tipo conversível de lado. Conversível de lado. Vambora. Agora sim. Agora só existe um amor da nossa vida. Agora... Agora vai, mano, ó. Tá gritando. Nossa. Agora sim, mano. Foi. Aí, moleque, ó. Olha essa bortona como ficou, moleque. Ficou muito foda, mano. Ó. Ô, tamo rápido, hein. Mano, deu uma volta. Deu uma volta. Como assim? Houve um ponteiro aqui. Tamo muito rápido. Ele deu uma... Nossa. Não vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Calma, calma. Puxei, puxei, calma. Isso, segura. Segura, segura. Mantém, mantém. Calma. Isso. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. O quilômetro por hora bateu... Bateu... A gente bateu, acho que 180 por hora. Ih, caralho. Ih, ah, não. Nossa, do céu. Não. Não. Ah, deu o coolant? Deu ruim? Deu o coolant. Ah, não. Foi de coolant. Forte cara. Não. Sabe o que eu acho maneiro? Não. É que esse carro é automático. É que é o melhor carro do jogo, né, mano? É verdade. Bateu a velocidade do som, mano. Acho que a explosão que a gente ouviu antes foi o Sonic Boom. É isso. Mano, que porra é essa? Não dá. Nossa senhora. Motor é uma merda? Motor pode tá uma bosta. Mas não é o melhor motor do jogo. Que acabe a gasolina. Para, porra. Maluco, tá cheião o tanque. É, falaram que tem que ser um coolant muito foda porque o motor é muito potente. Ah, que é o melhor carro do jogo. Exato. Não, mas ali tem, ó. Ali tem um lugar que tem peça, eu acho. Tamo chegando, tamo chegando. Só seguir um pouquinho mais. Tô tentando. É uma ladeira. Qualquer coisa eu acho que dá pra ir na banguela. Os postes não eram na esquerda? Olha aí, mano. Para, para com isso. Para do fake, hein. Isso foi um comentário muito maldoso. Foi um comentário muito maldoso. Esse comentário aí é o suficiente pra eu ficar bem bravo. É, mano. Foi um comentário maldoso. Esse aí quis machucar. Um comentário de chorar, mano. Não era, gente. Não era, não era, não era. Sempre foi na direita. Sempre foi na direita. Para, para. Onde é o lugar que você já falou que tinha visto? Tem nenhum lugar, não. Tem, eu tô vendo ali, ó. Tô vendo ali, tô vendo ali. Tô olhando pra ele agora. Só seguir. Tem dois lugares. Ali, ali. Ali, ali. 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 Ah, verdade. Ih, rapaz. Foi, foi, foi. Achei que a gente ia atacar no carro. Não, não, não. Não. O cara é motorista, mano. Sou muito bom, né mano? É fada. Tu dirige na vida real Comi um croissant Tá Que isso? Que que é isso? Liga e desliga Aqui deve ter água Escada aqui deve ter Lagoinha Tem 32 litros Tem um caixas Que isso? Caixas Tem umas caixas lá em baixo É o melhor capô do jogo Estão falando O que aconteceu que saiu voando Um caixão Ah mano você morreu Eu não tenho um segundo de paz Nesse jogo Mano eu não sei Eu tava vissando com o caixão E ele explodiu Como é que pode ficar vissando Porra Caralho o caixão foi parar ali Caralho Nossa senhora O caixão me mordeu Caralho Caralho Mano Mano até com essa escova até agora Por que você não usou no carro? Eu não quis mano Caralho Gostou? Eu tô aprendendo a dizer não Às vezes Mas o pior é que eu tentei usar no carro E não arrumou É que eu acho que agora precisa só Dos outras coisas Do Rusty Do Rusty Do Rusty Do Rusty Mano não dá pra quebrar a caixa Mano não dá pra quebrar a caixa Ó Ó Ficou melhor? Não usa na sua porta A sua porta que tá Para sai porra Minha cara não mano É pra arrumar essa cara Nossa tá falando o que? Nada Usa na sua mano Não dá Olha que tanto de bala Tá porra Não consigo quebrar a caixa O que foi isso? Quebrei 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 Quebra aqui Quebra aqui Boa Motores Esse aqui é o melhor do jogo Acho que é Esse é o segundo melhor Mas o nosso Nosso tanque aqui é Qual? O primeiro melhor? O que a gente já tá usando é o primeiro melhor? Ah é Esse aqui já é o primeiro melhor O primeiro melhor a fazer É um conceito muito É A gente precisa de um coolant ainda melhor mano Caramba Meu corpo ficou duraço Que isso? Eita Eu falei do corpo Eu não falei do William Bonner mano Vem William Bonner Para mano Caramba Pra que lembrar Pra que lembrar Como que o cara chama William Bonner Oxe Tá Eu tava com a escova Oh Minha porta ficou de ouro moleque É? Aham Ae pô Só precisa de um Rusty's 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 Nossa O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Tira essa arma da mão Tira essa arma da mão Calma Essa arma Essa arma Tira a arma da mão Calma Eu não consigo Eu não tenho outra coisa Como que tira as coisas Tá aí Nossa Sozinho Para O que você tá fazendo? Nada As pessoas criticam Mas ninguém sabe o que tá passando pelo motor desse carro Acho que tem uns animais lá dentro Deve ter Nem dá pra acelerar mais Nossa senhora Não tem como colocar dois culo antes Divina né Ó tem um carro ali Meu Deus graças a Deus Tem outro carro Graças a Deus Tem um cara Tem um cara Tem um cara? Deixa eu pegar minha arma Ele tá lá Itálico Ele tá aqui em mim Ele tá itálico pra mim Estourei ele Boa Meu Deus O que foi? Tá vendo Isso aqui que eu tô vendo? O que é? Um carro Tem um Tem um coelho Ah não Eu não consigo ver Véi Tá muito errado Isso aqui tudo Ó tem esse coelhante aqui Tem esse outro carro Felbos Esse carro aqui nem tem coelhante Nossa Ah mas esse carro deve ser ruim O suficiente pra não precisar de um coelhante bom Quem foi? Esse aí é o melhor coelhante do jogo Deve ser Deve ser Qual que é o carro aqui? Qual que é o Ah tá precisando do combustível só Qual que é a melhor roda do jogo? Esse aqui ó Nossa esse carro que tá só o Eita não tem nem motor esse aqui O bichinho Vale Aí A roda que tem o O traquinho O traquinho branco é o melhor? Isso é Maria né mano O Teta não move o nome desse carro aqui Ave Maria Quando você achar o busão Pega um coelhante É o melhor A gente achou aí um busão Mas não tinha nada É o coelhante dele nem era bom Não Não A verdade Ah não tinha coelhante no busão? Não Então sem nada Ah porra É tem nada Nadinha Tenta achar os pneus que tem Que é meio branco Enxerir Tinha aqui ó Ela tinha achado um Uh Bonito hein Isso daí Morre Ae moleque Trocou? Ae Chama Ae caralho Chama 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 moleque Caralho Não tem pra ninguém agora Agora já era Se eu achar outro desse Tamo muito feito Que guiota Meu Deus Olha a sua mão Olha o seu braço Meu Deus Nossa Foi lá pra baixo Da égua agora Mas realmente Tentar fazer o melhor carro Do jogo é bom É Tu vai colocar mesmo? Vou Ele tá se tremendo Porque ele tá Ele tá se acostumando Aí ó Acostumou Ei véi Ei Absurdo Viu? Quero ver esse carro Capotar agora Vai capotar pra caralho Vai Mano Tu não tá botando fé Peraí Vamos ter dois steps Aí Porque vai dar merda E vai ter que trocar de novo Então vamos deixar aqui dois Meu Deus Meu Deus Meu Deus O carro tá pra cima Pode ir? Uhum Outro lado Meu Deus O céu Tá derrapando muito Tá nada Tá nada Foda Tá lá mano Tá bala agora o carro Ô que medo Que medo Eu dou um toquinho Ele fica virando por muito tempo Fodeu 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 Tá de boa Pô Falei pra cê Mano Tá muito preocupado Tá nervoso Nossa Eu tô vendo a roda aqui dentro Já era É A gente precisa de um pulante novo É duro O carro tá respirando Ai Tá difícil Vai começar uma ladeira Que ladeira Mano Ele tá subindo Subindo Ih Verdade Ou seja Já já Vi a ladeira Tinha como pegar O painel do carro Não Mas esse painel Tá resolvido Já Esse painel Tá inteiro Tá maluco Pra que Já tem um painel Literalmente Já tem um painel Ai Porra Não entendi Que merda Velho Que ridículo Vai ter que Quem é meu campeão Quem é Puta O pulante tava aberto Mano Ah não Mano Mas tá de boa Qual de gasolina que tem Tem bastante Eu acho 23 23 Não Tá de boa Carrinho Carrinho 90% Do café A gente fuma Então Ali vai descer Ah mano Mas já Mas já A gente Acabou de fazer carinho E você É que tá sol Como pode O melhor carro do jogo Não reclamem É o melhor carro do jogo Nossa Vai empurra Eu tô tentando Não tem que apertar F É né Tá difícil Tá difícil Apertar F Meu Deus Eu morri Eu morri O carro me matou Mano é possível É possível Eu jogo pra você Cara Que isso? Que isso véi? Por que você tirou o bagulho? Eu tava tentando empurrar. Aqui tem que soltar o feio de mão. Pera eu vou... Como é que... Isso. Mas você tirou todas as coisas, tá caindo aos pedaços aí. Só agora que eu tirei o para-choque que tá caindo aos pedaços, cara. Por que são os itens? É só arma que nem tem bala, mas... Ah, então... A gente já tá de boa, parou de fumaciar. Entra aí. Tá. Parou. É muito legal você falar que tá de boa e tem a minha visão. Parece que o carro tá chovendo. Nossa, que gritaria. Agora vai, agora vai. Agora vai começar a descida. 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 Mano, a gente nem mudou de bioma. Ih, carai. Ih, carai. Ih. Ih, carambas. É. Caramba. Ah, não. Ô, na boa. Na boa. Ô, foi o pior melhor carro que a gente já pegou no jogo. A gente já pegou carro pior muito melhor que isso aí, tá? Ô, o pior é que é verdade. Já. É que carro... O carro... Esse carro aí tem que ter... É difícil manter ele, mano. Não vai, mano. A culpa é da porta. Pô. Ah, desce, hein. Porque antes da porta o carro tava 10, mano. Porque esse carro tava 10 antes da porta, mano. Caralho. Caralho. Tava bala. Nossa Senhora. Deve ser o retrovisor. Ah, não. Ah, não. Vai, vai. Vai, 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 vai. Empurra, empurra. Eu acho que eu empurrei com a minha perna. O, carai. Nossa Senhora. Deve ser o retrovisor. Se empurra... Nossa. É que tá bom. Certo. Entra aí, entra aí, entra aí. Corre, corre, corre. Calma. Vai, vamo, 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 vamo. Desliga. Depois que trocamos as rodas, o carro não capotou uma vez, tá? Só queria deixar isso aí. A gente nem andou com ele direito. O quê? A gente nem andou com ele direito. Se a gente tivesse andado ainda... As outras vezes a gente não tinha andado pra capotar também. Mano, eu acho que a roda piorou, cara. Tô dando pra andar menos. Não consegue nem capotar mais o carro. Ai, meu Deus. Tô mole. Bota a roda atrás, talvez melhora. Mas a gente tava melhor com três rodas do que essas duas gramas. Pera aí, então. Aí vai deixar três rodas. Pronto. Entra aí. Entra aí. Essa... Essa cara é doa. Eu sou o fimo. Ficou nem sai do lugar. Ai, mano. Ai, velho. Moço do caralho. Não, vamo colocar a outra roda. É, então é isso que eu vou fazer. O que você tá rindo, mano? Eu tô... Eu lembrei. É, eu trouxe lembranças aqui. Tive lembranças. Mano... Pera! Pera! Pô, na boa. Nossa, que barulho é esse? Ai! Parece que o carro tá... Tô achando que é isso aqui, ó. Se a gente tirar isso aqui, ó. Acho que vai melhor. Vamo tentar. Vamo tentar. Nem... Nem... Como que tá fumaçando sem motor? É porque é o culo, mano. Não, mas é pior que isso aqui é do óleo. Que fumaceia as coisas tudo da gasolina. Não. Que fumaceia. Deixa assim. Nossa! Que fumou? Para! Fala! Mas que que aconteceu? Não, cadê você? Ai, 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 ai. Cadê você? Ai, 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 ai. Acho que deu um coice. O carro deu um coice em você. Eu fui arrebatado de novo. Ai, 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 ai. Ai! Onde eu tô? Onde eu tô? Mano, eu fui pra muito longe. Mano. Sério? Você não morreu? Morri, mas eu nasci. Mano, ai que dá. Não, eu fico... Eu tô... Eu tô me perguntando. Por que que não dá pra ver? Eu acho que é algum F que você apertou. Que não dá pra ver sua vida. Não dá pra ver nada. Algum F? Você apertou F1, F2? Sei lá. Deixa eu ver. Oi. Oxe. Como... O que é? O que é? Aperta F3 aí, F4. É, eu tô fazendo aqui. Oxe. F5, ele deu um... Ele piscou o olho. É, F5 pisca. Deve atualizar algumas coisas aí. F6 também. F6... F7, aperta F7. VR. Eita porra, é um 360. Aham. F8, F9... F1, F1, F2, F9... Vai, vai, vai. Cadê você? Eu não sei. Eu vou tirar pra cima. Fica vendo. Ah, eu tô vendo os postes. Eu tô voltando lá. Nossa, eu tô muito longe. É porque eu fui pra muito longe. Nossa, velho. Eu fiquei fraco. Deu pra pensar assim. Não, F4 não segue seu personagem. Ele só... É uma câmera fixa. É. Guarda os pneus grande, nem a pau. Dormi. Dormi, dormi, dormi. Nossa, depois eu quero muito ver os clipes da live de jogo. Mano, acho que cada tempo que passa o FPS do meu jogo vai caindo. Vai reduzindo assim. Não sei. Ai. Se quiser entrar... Não, eu vou, vou... Continuar aqui. Ainda tá de boa. Uff. Que canseira, hein? Que canseira? Mano, eu não sei ir, eu não sei ir. O quê? Você sabe onde eu tô? Tô tentando te achar. Mano, eu acho que você foi muito longe. Mano, eu fui, mas eu tô na pista. Eu tô na pista agora. Eu não sei. O carro tá aí? Você tá com o carro? Mas eu não sei se tá pra frente ou pra trás. Eu também não sei. Será que foi pra trás? Acho que eu tô vendo... Não, não tô. Se você sair e entrar, você entra aqui perto de mim. É, então eu vou sair. Tá. Pera aí. Ok. Nossa, o carro tá enterrado pra mim aqui. Eita. Tá. Entra aí. Nossa senhora. Nossa. Como que tá aí pra você? Nossa, tá maravilhoso. Pra continuar, tá só... É sério? Tranquilinho, passei no parque. Nossa... Meu Deus do céu. O que que foi? Pera aí. Tá ruim? Nossa... Não, tá de boa. Continuando, sai. Puta que par... Nossa... Nossa senhora. Acho que não caiu nada. Parece que eu tô dentro da labisseca. Nossa! Acho que não caiu nada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Será que caiu alguma coisa? Ah, o culante caiu. Puta. Não, mas ficou aqui dentro mesmo. Ih, carai. A hora que eu coloquei ele já começou a perver. Não vai. É, meu. Que aventura, hein? Que maneiríssimo, hein? É, eu tô dentro do chão. Não sei se tá assim pra você também, mas... Não. Tá pontuando aqui pra mim. Você tá me vendo agora? Tenta andar, hein? Tenta andar, hein? Aqui... A gente tá na estrada, só pra saber? É, aqui é a estrada. Entendi. Entendi, então. Entra aqui. É, eu entendo o que você tá passando. Porque eu passei exatamente por isso. Eu não... Tá tão legal assistir a minha live. Deve ser muito bom assistir a minha live. Tá muito legal. Você ainda tá embaixo da terra? Não, agora acabou de sair. Tá muito legal. Você ainda tá embaixo da terra? É que esse é o melhor carro do jogo, gente. Mano. Oh, que raiva, velho. Mano. Vou só no banheiro, rapidinho. Vai lá. Vou deixar aí, ó. Bem bonitinho pra quem tá assistindo. É um ASMR tão gostoso, tão tranquilo. Mano, que... Eu vou esfregar minha cara no chão, mano. Reveza os coolant. Ficar revezando eles. Pior que... Eu coloco ele e já ferve. Tem melhor? Tem, mas tem que achar. O duro é isso. Ficou pior? Na verdade, deu certo. Realmente dá certo isso. Ali. Pode ser que aqui tenha. Pode ser que aqui tenha, gente. Vamos ver. Morre, morre. Morre, morre. Ah. Então, aí você está, pequeno cara. Minhas pernas não estão tão bem. Então, por favor, parque. Eu quero olhar você. Sai, porra. Ele não morre, mano. É RNG pra ele morrer. Ele tem que ser seu amigo. Fique tranquilo. Ele abre a porta. Vai que arrombado. Ele abre a porta, velho. Comba. 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 Não dá pra matar, velho. Meu perna. Eu estou... Estou tentando ser seu amigo. Fique tranquilo. Cadê, velho? O meu é um. Como se for de mais uma vez. O meu é um que matou outra vez. A Katana não fez nada. Que pariu. Não esteja com medo. Eu estou tentando destruir seu cara. E use ela como meu próprio. Não esteja com medo. Ah, porta... Tem um motorzão aqui. Ah, é isso! Vamos, vamos! Como? Meu, morreu? Por que que ele morreu? O moço veio... O moço veio? Ah, não, mano. Mano, a Katana não faz nada, né? Oxi, eu morri do quê? Do moço, eu acho. Do moço? O moço matou. Não acredito, velho. Justo o moço, não acredito, mano. Pelo amor de Deus. Ae, sua porta agora tá brilhantona. Ah, mas eu tenho que matar o moço, mas eu não tenho uma arma. Vai ter uma arma aqui. Eu não tenho uma arma pra matar, mas você não tá vendo esse moço aqui, né? Mas eu matei o... Você tá vendo esse? Me dá uma arma, por favor. Cadê? O moço tá bem aqui pra mim, tá vindo atrás de mim, você não tá vendo, né? Vem aqui, vem aqui. Obrigado. Não consigo tirar seu corpo daqui de dentro. Matei o moço. Boa. O carro mais limpo do jogo. O que que é isso? O que que é isso? É você. Meu Deus, deixa eu tirar meu corpo daqui. Ah não, a saga do corpo de novo não, mano. Tem que ser aos pouquinhos. Ah. Fazer assim, ó. Não dá pra empurrar o... Assim. Não. Puta. Ah, o que que tem aqui? Tem uma mão. Tem um coolant, procura um coolant. Tô procurando. Tem um PC, serve? Serve pra caralho. A gente compra, pede na internet. Perfeito. Mas depende, né? Às vezes o PC pra servir tem que ser um servidor. Fazer um motorzão. Cara Ciclo É uma privada que eu quebrei Não tem não, tem culante não Tem um pé e um braço aqui Porra velho Tem pra ter um culante mano Tem pra ter um culantezinho Deixa eu trocar o pneu para um melhor. Todos eles estão assim, menos esse aqui. Troca os motores, mas é que eu não sei se é melhor mesmo. O que é isso? O que? Isso aqui? Água. Oxe, o que é isso? O que? Ah, é privada, eu quebrei uma privada aí. Ah, tá. Que legal. O pessoal deu uma ideia aqui que deu certo. Qual? Quando dá merda, troca os coolant que a gente tem. O coolant? É. Eu não sei se esses motores aí são melhores, porque eu acho que falaram que o nosso motor que a gente está usando é o melhor que tem. Mas estão falando muito que é o melhor que tem. Eu estou um pouco desconfiado que a gente está realmente tendo essas melhores escolhas assim. Não, a gente tem as melhores coisas do jogo. Isso é óbvio. Entendi. É, mano, realmente é, viu? É, o motor não é nada. É o coolant mesmo que a gente tem que achar um bom. Pior, né? Porque a gente precisa de um coolant muito foda para suprir o que aquele motor faz. O que? 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 Que cor que é essa aqui? É exatamente a cor que tava aqui. Nossa senhora, eu caguei muito agora. Meu Deus do céu, tá flicando. Tá flicando. Vai ver se desflica aqui. Nossa, vai ser um inferno com esse corpo aqui, mano. Nossa. Aí ó, ficou bonito. O que você acha? Deixa eu ver. Que lindo, ó. Que lindo. Ficou bonito? Ficou lindo. Caralho. Ficou muito bom. Você tem uma ótima noção de coisas. Obrigado. De coisas, gostou? Noção de coisas. Sim. Bora. Bora. Mano, o corpo vai dar muito errado aí. É mano, tô achando que esse coolant, por mais que seja horrível, ele é melhor do que o outro. É, eu espero. Ele é, ele é. Esse aqui ele é todo enferrujado, ele dura mais. Puta, fudeu. Fudeu. Nossa, caiu coisa ali? Caiu? Caiu? Eu não. Acho que não, acho que foi o lag. Eu não, caiu não. Não, foi o lag, relaxa. É, esse coolant aqui é de 20 litros, ele vale muito mais a pena. Ele só tá enferrujado. É ó, ele dura muito mais. É, peça de carro não dá pra limpar gente, tem que achar melhor mesmo. Ih, quis pegar um atalho. Atalho aqui ó. Oh. Ah, pegamos jeito em. Ai ó, já tá indo cantando. Olha lá, ó. Tá maluco. Ahhhh, achou que não ia. Olha lá mano. Não, escova de aço não limpa. Falaram já várias vezes pra gente que não dá pra limpar peça. É só achando a melhor mesmo. Então, a casona. Casona, mano. Não dá pra limpar, não, gente. Não dá pra limpar, não. É só achando a peça melhor já. Eita. Eita. Vamos lá. Oh, durou muito. Ah, gente, tá bem demais. É porque esse aqui é o melhor carro do jogo. Do jogo, pô. É a lore do melhor carro do jogo, mano. Não tá botando fé. Vamos direto naquele negocão. Puta, vai dar errado. Pô. Aqui, pá, calma. Eita, ei. Calma, é só pra... Mano, por que apareceu o drinking do nada? Eu bebi alguma... Nossa senhora. Puta, pera aí, eu acho que eu... Eu acho que eu entendi. Uma casinha ali. Eita coisa. Eita. Tava aberto o coolant. Eu bebi água do coolant enquanto eu tava dirigindo. Nem fudendo. Sério? Não, mas tava... Perdeu pouco. Foi pouquinho. Foi pouquinho. Foi pouquinho. É por isso que o carro tá fumassando assim, porque foi pouquinho. Tem uma casinha ali, ó. Oh, mas não era nada. Era só aquele tracão. Então bugou. Ah, não. Era só aquele nada ali. Você tá dirigindo, mano. Eu consigo dirigir daqui também. Você consegue. Você consegue. Caralho, eu achava que... Uou. Olha a casinha. Tem um cara que tô no meu colo, né? Ai! Nossa senhora. Vou comer o bacon aqui. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa aí? Deixa eu dormir. O carro flicando pra caralho. Tem um óculos. Oh, damn. Ó. Cadê? Tudo muda. Eu tô com um filtro. Nossa, tá doendo. Tá doendo muito olhar. Eu não quero mais olhar, mano. Dói muito. Como que tira o óculos? Como tira, gente? Ai, gente. X. Tó. Vai não. Pera, usa aí. Você vai ver que vai doer olhar. É, Tab. Nossa senhora. Você deixou no chão. Você não tá usando o óculos. Pra mim, tá na minha cara. Pra mim, você colocou na cara e caiu. Pra mim, você colocou na sua cara e caiu no chão o óculos. Oxe, eu tô vendo com o filtro. É? Não, pera. Ah, não. Phelps. O quê? É X? Ah, tá. Cadê? Sumiu. Na hora que eu tirei, sumiu. É porque dá pra usar também. Mas não doeu, olha. Doeu muito. Com muito. Fomos pro México. O que que é aqui? Um litro de gasolina. Nossa senhora, saúde. Obrigado. Você tá bem? Não, acho que não. Ah, eu caí no poço. No poço. Tem que me entacar um item aqui. Me entaca. Taca item aqui no poço. Ah, tá bom. Calma aí. Ó, tá amanhã. É só o que tem. Calma aí. Taca a caixa. Taca uma caixa. Tô pegando tudo. Quebrou a caixa da minha cabeça. Quebrou? Nossa, quase. Sim. Taca a outra. Ai, que lindinho. Aí. Ó o que saiu. Ó, que legal. Um brinquedinho. Um brinquedo. Você só tacou fora. Você nem ligou pra ele. Eu não liguei. Eu não ligo pras coisas. Gostou que eu não ligo pras coisas. Ô, carai. Cagou tudo. Para. Oxi. Bora. Bora. Eu não consigo dirigir, mano. Tenta. Tá. Mas vou acabar morrendo. Tenta, tenta. Meu Deus. Nossa, tá fazendo barulho pra dentro. Pra esquerda, pra esquerda. Mano. Se tu soubesse como é que tá a minha situação, tu nem falaria nada. Do de esquerda, do direito. Vai, vai. Nossa, sim. Meu Deus do céu. Essa roda é mó menorzinha. Vai, tenta, tenta, tenta. Nossa, senhora. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, para. Para, para, para. Eu vou morrer. Ai. Tá, vem aqui. Você fica batendo a testa? É, fica batendo a testa no volante. Tá cheio de sangue de novo. Tem um cacto aí na sua testa. Nossa. Tá muito insuportável ficar com a câmera de dentro, mano. Deixei de fora, deixei de fora. Eu deixei de fora. Quando eu tava jogando dessa forma, eu deixava de fora mesmo. É o melhor motorista do jogo. Mano, mas agora eu percebi o melhor carro do jogo, mano. É, não. Agora deu pra sentir. Agora deu pra sentir muito, mano. É que a gente tá com a melhor porta do jogo também. Pior, né, mano. Essa portinha é dourada. Mas ela ainda tá mais brilhante e dourada. Ela ficou meio velha já. É, não. Ela precisa passar um... Deu um desgastado, Ana. Tadinho. Precisa passar um... Brilho. Tem que passar o Rusty. Tudo de alta qualidade mesmo, né? Não, então, Cronurst. Mas a gente tem que achar um desse, só que sem estar enferrujado. É. Porque senão ele enferrujado perde muito tudo. A gente tá indo pra trás? Quem? Nossa, a gente tá voltando. Tá não, pô. O posto é do lado direito. Tô brincando. Para, mano. Não fala isso. É na direita, gente. Sempre foi. Sempre foi e sempre será. Pelo menos o cara é bonito, né? Sim. O cara é bonito? Cara. Obrigado. Olha lá. Ali, 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 ali. O quê? Sei lá, mano. Mas ali tem um negócio. É só uma pedra estranha, eu acho. Ai. Era só achar esse coolant, só que dourado. Nossa. Achei esse coolant de diamante, mano. Isso. A gente tem que descer pra camada menos 30. Mano, eu nem tô acelerando, viu? É só na banguela. Mas tem um barco, a gente vai passar bem do lado dele. Acho que é uma boa gente parar nele. Peguei, não. Pegamos no Oaks, esse carro aí, mano. Oaks? É. Oaks. Eu não falo de sigla. Eu só leio a palavra. Oaks, agadme, figgets. K-Puff. O quê? K-Puff. K-Puff. K-N-P-S. Tem o negócio do Minecraft que você joga aí? O K-S-U-P. 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 o ptf, 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 ptf. Pout, ah não, deu de boa. Caralho, mano, ô, na boa, o carro muito f... Me pegue. Pnng. O tx. O ave, o arquivo ave. Vamo ver. O, o arquivo papo reto. Esse aí é o clássico. Nossa, o tanto de barril que tem nisso aqui. Não, uma merda. Óleo. Mas é que óleo a gente já tem bastante. Vamo ficar gastando. Gasolina. Ó, mais óleo. Mais óleo. Gasolina. Mano, pega esse aqui de gasolina. óleo, mano. Ah, eu sempre falei JPEG. Ah, falar JPEG aí é... JPEG. Nossa. Nossa. Se a pessoa manda um JPEG na minha frente, mano, eu vou embora muito rápido. Ah, mano, arquivo JPEG. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ô, abre esse... Não, que tá em JPEG. Nossa, mano. Eu pego o cuspo do chão e saio nadando, mano. De verdade. O que for essa? É JPEG, mano. JPEG. JPEG, mano. Não, mas tem dois, né? Tem o JPEG e o JPEG. Ó, gente. JPEG e JPEG são dois formatos diferentes. É, então. São duas coisas diferentes. Desculpa quebrar essa realidade pra vocês aí. É, então. Mas são dois formatos diferentes. Então, se você falar, ah, eu falo JPEG, aí é um deles. Aí tem o JPEG, que é outro. Qual a diferença? É outra extensão. Então, é outro tipo de arquivo. Outro arquivo. Outra parada. É, então. É tipo um ponto TXT e um ponto EXZ. É bem diferente. É, duas coisas. Exato. Os dois são de imagem, sim, mas são de formatos diferentes. Exato. É outra compressão. Outro jeito de... Aí agora tem aquele JPEG large. Aí tem aquele... Agora, qual que é? WebM. WebM. Verdade. Nossa, agora... Agora tem o JIF. O GIF. Não, e quando... Tem o Web... Mano, quando você vai baixar uma imagem e tá em WebP. WebP, mano. Nossa, eu sinto álcool. Álcool, não. Eu sinto... É porque eu li isso. Eu sinto algo. Eu sinto raiva. Nossa, mano. Muita raiva, mano. Tem o JIF. É, tem esse também. Sinto álcool. Nossa. WebP, mano. Mas é novo esses formatos, né? É novo. É novo. É novo. Nosso formato open source. Tudo open. É? Ah, não faz sentido. Mas agora, tipo assim, foda-se porque tudo meio que abre, né? É, porque antes você precisava ter o certo, porque senão não abria num certo lugar. É porque antes... Eu lembro que logo... Não, mas... O WebP é otimizado... O Premiere, por exemplo, ele não abria. Sim, é que é otimizado pra site. Ele carrega mais rápido, sabe? As coisas assim. Entendi. Mas agora o Premiere já abre. O Photoshop abre, então não tem problema nenhum. Nem me importa mais. O OBS não abria. Você botava uma foto assim no OBS, ele não abria. Ah, mano. Tá bom aqui já. O .VSF. O .VSF, mano. O .TNC. Isso. O .FDS. Mano, tem um cacto enfiado. Puta, mano. O foda é que eu não consigo nem encostar no carro pra mexer em nada, porque o carro tá tudo se tremendo pra mim. O cacto dentro, mano. Ah, eu consigo fazer isso. Puxa ele aqui. Aí. Levantário. Pronto. Bora, 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 bora. Pera, cara. Ai, rapaz. Só que você tava aqui dentro, mas era seu corpo morto. Pera, eu tava tentando entrar. Eu tenho que me concentrar muito pra acertar o banco, porque o carro tá... O carro... O jogo tá 60 FPS e o carro tá 2. Pera. Pera. Pera.